Voltamos com mais notícias sobre a covid-19 em Sergipe. O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe Ulasen realizou em 2020 quase 165 mil exames para diagnóstico do novo coronavírus. Somente no mês de dezembro foram mais de 37 mil amostras recebidas. Para processar esse material, biomédicos e técnicos em laboratório trabalharam em regime de plantão durante todos os dias. O objetivo era entregar os resultados em um prazo de 24 horas, mas com a alta demanda do mês de dezembro, os laudos estavam sendo liberados com sete dias. A prioridade era dada aos pacientes internados e aos óbitos. Agora em 2021, o Ulasen pretende contratar mais 50 profissionais, além da aquisição de insumos e equipamentos para facilitar o processamento. Quer ficar bem informado? Então continue nos acompanhando. TV Alese, cidadania e informação.